Só não se perca ao entrar O meu infinito partir O meu infinito partir O meu termômetro meio que bate Vem, cara, se retrate Não é impossível Eu não sou difícil de ler Faça a sua parte Eu sou daqui, eu não sou de mate Vem, cara, me repare O mundo é portátil Pra quem não tem nada a esconder Só não se perca ao entrar Meu infinito particular Eu sou daqui, eu não sou de mate Eu sou daqui, eu não sou de mate